Todo grande herói tem o seu vilão, o seu arqui-inimigo, o seu nêmesis. O Batman tem o Coringa, o Superman tem o Lex Luthor e o Jake Peralta tem o Doug Jury, o bandido do Pontiac. Separados, o Jake Peralta passou anos tentando capturar o Doug Jury, mas juntos eles combatem o crime, cometem crimes e fazem uma das melhores e maiores amizades de todas as séries. E pra homenagear isso, hoje o vídeo é sobre todos os episódios que teve participação do Doug Jury no meu ranking aqui de melhor pra menos melhor. De menos melhor pra melhor, na verdade, porque não existe episódio ruim com o Doug Jury. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke, atendendo alguns pedidos que vocês já me fazem há algum tempo de trazer mais vídeos sobre Brooklyn 99. Então aqui estou eu, atendendo o pedido de vocês e fazendo um pequeno ranking aqui desses episódios que tem participação do Doug Jury, que já participou de todas as temporadas. Toda temporada, todo ano, ele participa de pelo menos um episódio e eu vou fazer meu ranking aqui do oitavo lugar até o primeiro, mas todos os episódios são maravilhosos. Com esses dois a gente sempre acaba dando muita risada, a gente ganha uma grande amizade e sempre tem aquelas cenas maravilhosas deles andando em câmera lenta com um outfit específico daquele episódio. Então se você gostou que hoje tem vídeo de Brooklyn 99, não deixa de se inscrever aqui embaixo. Clica aqui no inscrever-se no botãozinho vermelho, deixa seu like nesse vídeo para eu saber que vocês estão gostando e trazer mais vídeos de Brooklyn 99 também. Pega esse vídeo e compartilha com outras pessoas que também são fãs dessa série para que possa ter cada vez mais, porque tem muito assunto para falar. Bom, vou direto então começar a lista no oitavo lugar aqui, lembrando que eu gosto de todos os episódios, tá? Todos são muito bons, eu reassisti cada um deles para poder fazer aqui esse vídeo, dei risada em todos. Mas em oitavo lugar eu decidi colocar o da terceira temporada, que é o décimo terceiro episódio. Antes de falar o porquê ele está nessa colocação, vou dar uma relembrada do que acontece. Esse é aquele episódio que o Jake e a Amy ganham uma viagem para um cruzeiro, e aí eles vão para lá para poder passar alguns dias de casal nesse cruzeiro e encontram o Doug Judy, que é um cantor lá do navio, né? Ele está cantando e tocando piano ali, fazendo as pessoas ficarem excitadas, né? Que ele fala que gosta de deixar as pessoas excitadas com a música dele. Só que o que foi uma surpresa para o Jake Peralta acabou que foi o próprio Doug Judy que mandou essa promoção para eles, para irem no cruzeiro, porque tinha alguém perseguindo ele. O Doug Judy estava correndo o risco de vida, o risco de morte, e ele queria a ajuda do Jake para capturar essa pessoa que estava indo atrás dele e poder se proteger, né? Poder continuar vivo. E naquele vai e vem, o Jake Peralta não acreditando nele, né? Ele ainda estava puto com o Doug Judy nessa época, que é a terceira temporada, porque ele já tinha fugido na primeira temporada, já tinha fugido na segunda, e ele não queria deixar o Doug Judy escapar dessa vez, mas tinha alguém correndo risco ali, o Doug Judy estava certo, realmente tinha um bandido lá dentro que eles precisavam prender. Eles foram atrás e conseguiram salvar a vida do Doug Judy, que mais uma vez, pela terceira vez em seguida, conseguiu enganar o Jake e fugiu de um bote ali, e começou a falar no megafone que amava o Jake, que o Jake começou a gritar e ele falava eu te amo também, eu não consigo te ouvir de longe, mas eu também te amo, eu sei que você está falando isso. Então assim, é um episódio maravilhoso, mano, eu amo demais esse episódio. O Doug Judy ainda deixa um presente ali para eles, né? uma suíte muito top, para eles poderem passar os dias que ainda restavam naquele cruzeiro. Mas por que eu deixei esse episódio em oitavo lugar, apesar de amar muito essa história toda? Por que tinha ficado repetitiva? Só por isso. Porque já tinha acontecido na primeira temporada, que é quando a gente conhece o Doug Judy, já tinha acontecido na segunda, que ele foi preso, mas enganou o Jake e foi solto, não foi solto não, né? Escapou de novo, por ter enganado o Jake. E na terceira temporada, de novo, eles se encontram, tem todo o negócio, todo o desenrolar do episódio, a amizade deles aumenta, mas de novo ele engana o Jake e de novo ele foge. Então ficou um negócio repetitivo e previsível. Por isso que eu deixei aqui nesse último lugar. Mas ainda assim, é um episódio muito bom. Em sétimo lugar, eu vou colocar o episódio da quinta temporada, que já é uma parte ali que o Doug Judy já tinha prometido para o Jake que ia viver uma vida honesta, uma vida tranquila, não ia mais ficar roubando os carros. E aí o episódio começa com uma situação de refém, né? Que é um cara, um bandido ali que está colocando algumas pessoas como refém e falou que só negocinha se formam com o Jake Peralta. E o Jake vai lá todo feliz, porque é uma primeira situação de negociação com o refém que ele vai participar e tal. E quando ele chega lá, quem que era o bandido? O Doug Judy, que estava lá mascarado e pediu por ele porque ele queria a ajuda do Jake. Ele estava ali porque na época que ele roubava carros, ele tinha roubado o carro de um criminoso muito poderoso e tal, que tinha drogas no porta-mala do cara. Então ele tinha uma dívida muito grande com esse criminoso. E aí ele estava fazendo aquele assalto para roubar os diamantes para pagar esse cara. Só que ele acabou chamando pelo Jake para unir forças ali dos dois e prender esse cara. Porque esse cara estava ameaçando a mãe do Doug Judy. Isso não podia acontecer porque a mãe dele é uma santa, né? Os dois amavam muito ela. Então eles não podiam deixar nada acontecer com ela. Se juntaram para prender esse cara. E acaba dando certo, eles conseguem prender esse cara que era um nome muito procurado na época. Mas de novo o Doug Judy foge e com os diamantes que ele falou que ia devolver, ele acaba levando esses diamantes com ele. E aí deixa o Jake Peralta muito puto e tal, só que eles têm toda aquela cena do karaokê que eles cantam juntos e tal. E aí o Doug Judy já de longe dá um vale uma hora desse karaokê para o Jake ir lá. E aí quando o Jake chega tem todo um vídeo lá do Doug Judy pedindo desculpas e tal. e acaba revelando que na verdade ele não levou os diamantes. Ele deixou ali e devolveu para o Jake Peralta para não pegar mal para ele. Então acabou sendo um gesto muito legal do Doug Judy, né? Que não se aproveitou de fato, dessa vez pelo menos, não se aproveitou tanto assim da situação a não ser para fugir. E apesar de ter tido essa pequena surpresa do Doug Judy devolver os diamantes, ainda assim foi uma história parecida e repetitiva também, imprevisível de ele ter fugido de novo, enganado o Jake de novo. Daí o Jake gritando, Doug Judy! Teve esse pequeno diferencial dos diamantes, por isso que ele não ficou em oitavo, ficou em sétimo lugar. Mas ainda assim se tornou previsível também, como já vinha acontecendo há quatro temporadas. Então assim, ainda é um episódio muito legal, não é só porque é previsível que é chato, muito pelo contrário, dá para dar muita risada, mas não tem um fator surpresa, não tem uma coisa inovadora, né? Quando chega já nessa quinta temporada, por isso que está aqui na sétima colocação. No sexto lugar eu coloquei a quarta temporada, que na verdade funciona como um episódio duplo. A gente tem o décimo primeiro episódio que começa de eles procurando por um assassino que matou, que tem três vítimas, acho que são três vítimas que ele deixa para trás, e aí estão procurando por esse assassino, até que descobrem que era o irmão do Doug Judy. Eu não lembro se era o irmão adotivo, eu acho que era, mas era alguém que cresceu com o Doug Judy. E aí no final do episódio tem um criminoso ali, anônimo, que vai oferecer ajuda para pegar esse assassino, e faz o Jake chegar ali de regata e samba canção ali no meio da noite, do nada, sem escuta, sem arma, sem nada, para poder ajudar a pegar esse assassino, que quando chega era o Doug Judy, que aí sim começa a participação dele de verdade, mas é mais um décimo segundo episódio mesmo, décimo primeiro ele só aparece no finalzinho. Esse já tem um pouco do diferencial, porque ele faz todo o esquema, ele engana o Jake Peralta, eles dois se juntam, porque esse cara parecia que ele estava roubando carros também, ele estava roubando umas coisas, mas ele era um assassino, que é um crime muito mais grave do que roubar carro. Então eles se juntam, o carro do Holt acaba sendo roubado também no evento que eles juram que esse cara ia aparecer lá, só que o cara não aparece no evento em si, ele rouba o carro de todo mundo que estava lá, porque tinha um carro avaliado em mais de um milhão de dólares. E aí quando eles finalmente acham esse assassino, o irmão do Doug Judy, o Doug Judy entra no carro e foge junto com ele, deixa o Jake Peralta para trás, enganando ele de novo. Mas na verdade não, na verdade ele estava enganando o bandido, o assassino, fazendo ele pensar que estava do lado dele, para pegar o Jake Peralta e o Capitão Holt, só que a arma que ele deu para esse assassino, para esse irmão dele, estava sem bala, e aí ele ajuda a prender esse cara, e fica tudo bem, dá tudo certo, e acaba sendo bom para ele também, porque graças a isso, graças a essa ajuda, num acordo ali que ele fez com a polícia, todos os crimes dele que ele tinha na ficha dele, que eram mais de 600, segundo o Capitão Holt, todos foram apagados do seu arquivo. E aí esse episódio é muito legal, porque aparece o Doug Judy com a roupa de policial, que o Jake dá para ele, com o distintivo e uma arma, e o Capitão Holt fala, não mano, ele não é policial, não pode. Mano, é maravilhoso esse episódio. E se eu não me engano, esse também é o primeiro episódio, que eles montam uma música deles juntos, eles até tinham feito uma outra música, acho que é na segunda temporada, ou na terceira, mas que eles cantam mesmo juntos, é a primeira vez aqui na quarta temporada, que o Jake sempre vem e fala de um cachorro falante, no final da música, da frase. Em quinto lugar, eu coloco aqui o episódio da sexta temporada, que foi o primeiro episódio produzido pela NBC, porque até a quinta temporada, a Brooklyn Nine-Nine era da Fox, foi cancelada, e aí a NBC resgatou para dar uma sexta, sétima e oitava temporada para a série. E nesse episódio, que é o quinto episódio da sexta temporada, acontece que o Terry descobre que tem alguém roubando carros, com o mesmo modus operandi do Doug Judy, e ele começa a desconfiar, que era ele que estava roubando de novo e tal, eles vão atrás e descobrem que o Doug Judy morreu, e aí eles decidem ir no funeral, para prestar as condolências dele e tal, o Jake até começa a cantar uma música em homenagem a ele, porque a irmã dele insistiu e não sei o que, só que ele acaba vendo o Doug Judy lá no fundo do próprio velório, e aí ele vai conversar e fica puto com o Doug Judy, mas fica aliviado, feliz que ele está vivo, mas puto porque enganou e tal, um misto ali de sentimentos, e aí o Doug Judy explica que ele fingiu a própria morte, porque tinha alguém caçando ele, justamente por causa desses roubos que estavam acontecendo, tinha o roubo de um criminoso muito importante, tinha o roubado, um carro dele muito importante também, e aí estavam indo atrás dele, e aí ele se fingiu de morto, para não ser pego, e o diferencial desse episódio, que já estava na sexta temporada, foi que quando tudo estava apontando para ser o próprio Doug Judy, enganando de novo o Jake Peralta, na verdade dessa vez ele estava certinho, e quem estava roubando era a irmã dele, que estava roubando o carro segundo ela, para ajudar a pagar a faculdade, é claro que era mentira, ela usava o mesmo modo desoperante do Doug Judy, porque ela achou um diário dele, um livro que ele anotava todas as informações, para o memoir dele, para o livro que seria a sua biografia, e aí todo mundo se junta, com a ajuda do Doug Judy, com a ajuda da irmã dele também, com a Trudy Judy, e eles conseguem pegar esse criminoso, que estava ameaçando a vida do Doug Judy, mas a irmã dele, que deveria se entregar e ser presa, porque afinal ela estava roubando o carro, ela estava cometendo crimes, ela acaba enganando todo mundo, inclusive o próprio Doug Judy, e fugindo da mesma forma, que o Doug Judy fazia com o Jake Peralta, fazendo ele refletir, se desculpar com o Jake também, ele fala, caramba, então é assim que você se sentia, tal, me desculpa, e não sei o que, porque ele estava se sentindo enganado, e traído como o Jake também ficava, no final de cada episódio. Então isso foi legal também, por isso que esse episódio, já está um pouquinho mais na frente, nessa posição, porque foi uma coisa diferente, dessa vez não foi o Doug Judy que enganou, ele foi o enganado, junto com o Jake, com o Capitão Holt, teve essa pequena diferença, quando tudo apontava para ele, mais um episódio maravilhoso também. Chegando aqui na metade da lista, daqui para frente, já está muito difícil classificar, porque eu amo todos os episódios aqui, praticamente igual, foi muito difícil fazer essa colocação. Mas antes, eu quero te lembrar de ir lá, me seguir no Instagram, arroba minha vida é uma série, underline, o link está na descrição, tem muito conteúdo legal por lá, tanto de avisos, quanto de humor, de reels, de posts, várias coisas, interação pelos stories, e também é claro, de falar para você ir lá seguir, o arroba maria pontilhada, que também o link está na descrição, é o Instagram da Bia, minha esposa, que ela faz camisetas e blusas bordadas, como essa rosa aqui, que eu estou usando, essa blusa de moletom, nesse friozinho, está maravilhoso usar esses moletons bordados, que são personalizados, do jeito que você quiser, tudo bordado à mão, inclusive ela tem um bordado, muito legal de Brooklyn Nine, vocês estão vendo aí na tela agora, você pode pedir esse bordado, nenhuma blusa de moletom, para te aquecer nesse frio, e é muito fácil para pedir o seu, é só seguir ela lá no Instagram, o link está aqui na descrição, clica, começa a seguir, vai conhecer o trabalho dela, você pode pedir em qualquer cor, em qualquer tamanho, porque afinal é personalizado, e ela entrega para o Brasil inteiro, só mandar uma mensagem na DM, e fala que você conheceu aqui, através do canal. Agora continuando aqui a minha lista, estamos na quarta colocação, vai ser o episódio da segunda temporada, que é o episódio 10, nesse episódio, a segunda vez que o Doug Dillie aparece, é a segunda vez que ele engana o Jake, e o que acontece, ele consegue em uma operação ali, junto com a Rosa, prender ele logo no comecinho, o episódio de Natal inclusive, só que ele oferece, em troca da diminuição da sua pena, a ajuda para capturar um bandido ainda maior, que era um traficante de drogas, que a Rosa Dias tinha uma força tarefa, para prender esse cara, então ela precisava dessa prisão, precisava desse resultado, e aí eles acabam aceitando esse acordo, com o Doug Dillie, mesmo o Jake Peralta sendo contra, porque ele tinha certeza, que o Doug Dillie ia enganar todo mundo, no final. E é muito legal nesse episódio, porque é aqui que começa aquela paixão, que o Doug Dillie tem pela Rosa, já demonstra um pouco no primeiro episódio, mas no segundo ele começa a aumentar ainda mais, começa a se tornar um negócio clássico, nesse tipo de episódio, tanto que uma das partes do acordo, para que ele entregasse esse traficante, era que a Rosa chamasse ele de Big Sugar, e aí o Jake fala, não, ela jamais vai fazer isso, só que ela acaba fazendo mesmo assim. Vamos fazer isso, Big Sugar. O que? No fim das contas, o Doug Dillie consegue dar o jeitinho dele de novo, para escapar, o Jake Peralta até pega ele, mas vê o traficante lá de drogas fugindo, e aí o Doug Dillie fala, e aí, o que você vai fazer, vai me prender ou vai prender ele? E aí o Jake Peralta, por ele já ter dado mancada com a Rosa, na primeira temporada, na primeira vez, ele acaba largando o Doug Dillie, e mesmo querendo muito prender ele, e vai prender lá o traficante, que ele sabia que seria muito mais importante. Tanto para a força-tarefa, para a polícia, para o bem de todos, porque era um traficante muito grande de drogas, quanto para a amizade dele com a Rosa Dillie, então ele acaba fazendo isso, e deixando o Doug Dillie escapar de novo. Chegamos no pódio, aqui no terceiro lugar, fica o episódio da sétima temporada, que é o episódio 8, quando o Jake Peralta acaba prendendo ali, acho que não é o Jake que prende na verdade, mas a polícia, a delegacia prende um criminoso, e no carro desse criminoso tem nada menos do que um convite de casamento do Doug Dillie. Casamento esse que o Jake Peralta, que já tinha a amizade consolidada deles dois, não foi convidado. E aí ele acha um absurdo, ele se encontra com o Doug Dillie, e vai cobrar, e fala, mano, por que você não me chamou? E ele fala, pô, porque eu tenho muitos amigos criminosos, não pegaria bem e tal. Aí eles têm uma ideia, fala, mano, vamos então para limpar a sua imagem, para ver se vai funcionar, vamos para a minha despedida de solteiro. Vai ter uns criminosos lá, e aí você vai também para as pessoas se familiarizarem com você também, você vai disfarçado com outro nome e tudo mais. E aí eles viajam de jatinho, de um jatinho particular, de um grande criminoso e tal, não sei o que, o Jake Peralta sempre se segurando, para não agir como um policial, mas quando eles chegam lá no hotel, lá em Miami, a irmã do Doug Dillie está lá, e ela reconhece o Jake Peralta, fala, é um policial dos narcóticos e tal, e isso gera toda uma confusão, uma desconfiança. E aí os caras, os amigos do Doug Dillie acabam confessando na frente do Jake Peralta que eles roubaram os diamantes naquele hotel e tudo mais, e aí, mano, não dá, o Jake Peralta não podia deixar isso passar simplesmente. Então eles armam todo um assalto ao contrário para devolver esses diamantes, fazem todo um esquema de se esconder na mesinha ali de camareiro para entrar lá, para poder devolver os diamantes, faz todo um esquema, dá tudo certo, só que, mano, os caras confessaram na frente do Jake, não tinha o que ele fazer, ele chamou o reforço e todo mundo acabou sendo preso, deixando o Doug Dillie puto de raiva. Ou pelo menos era isso que eles queriam deixar a gente pensar, porque o Doug Dillie só fez isso para enganar a irmã dele, porque na verdade todo esse esquema já tinha sido tramado por ele desde o início, porque ele sabia que o Jake Peralta ia prender esses caras, porque ele não queria esses amigos criminosos no casamento, já que ele estava casando com uma mulher que era juíza, então não ia pegar bem, ela não ia gostar da presença deles lá. E ele não queria falar para os amigos para não irem para o casamento. Então ele armou todo esse esquema para o Jake ficar sabendo do casamento, para irem na despedida de solteiro e acontecer tudo isso para esses caras serem presos. O Doug Dillie é genial também, né? E aí no final do episódio ele acaba chamando o Jake para ser padrinho do casamento dele. Mano, esse episódio é muito, muito bom, cheio de reviravolta. E em segundo lugar eu coloco o primeiro episódio que ele apareceu lá na primeira temporada no décimo segundo episódio, que é quando a gente conhece o famoso bandido do Pontiac. O que acontece, né? A Rose prende um cara chamado Doug Dillie, que ninguém nunca tinha ouvido falar e ele diz que tem informações sobre o tal do bandido do Pontiac. E aí ela leva essa informação para o Jake, aqueles dois, e começam a fazer algumas coisas que o Doug Dillie estava pedindo para tentar contatar esse bandido do Pontiac, fazer uma armadilha ali e prender ele. Mas é claro que era tudo uma armação do Doug Dillie para ele conseguir fugir. E esse episódio é bem legal também porque ele mostra uma força da amizade entre o Jake e a Rose, porque eles eram desde a época da academia de polícia juntos, já se conhecem há muitos anos, e aí eles mostram para a gente um código que eles têm entre eles de confiança, que é o mil flexões. Que é quando eles têm certeza de uma coisa, eles falam para o outro, não, eu tenho certeza, mil flexões. Porque se eles estiverem errados sobre aquilo que eles estão falando, eles vão ter que pagar mil flexões na frente do outro. Então é um gesto de confiança, de certeza ali que eles têm um com o outro. E aí o Jake faz isso para a Rose, ela aceita, falando que eles tinham que fazer aquilo porque o Jake queria muito prender esse bandido do Pontiac que ele queria capturar há muitos anos, só que a Rose no meio do caminho começa a sentir que tem alguma coisa errada. Ela, não, mano, não vai dar certo, vamos prender esse cara porque ele está enganando a gente, tem alguma coisa que não está cheirando bem aqui. E aí ela fala, mil flexões, e ele fala, não, eu não aceito, duas mil flexões, eu aumento sua pós, só que não era assim que funcionava. E a Rose fica muito puta porque quebrou a confiança que eles tinham um no outro, mas mesmo assim ela acaba deixando levar e o Doug D'Uri acaba escapando. Por conta disso, a amizade dos dois fica abalada, mas o Jake pede desculpas para ela e tal, e ele acaba tendo que pagar duas mil flexões. Mas esse episódio é muito legal, mano, tinha que ficar aqui em segundo lugar porque é quando a gente conhece, né, o Doug D'Uri, que quem está assistindo pela primeira vez e não tem nenhum spoiler, pode até dar uma desconfiada, mas não tem certeza que aquele era realmente o bandido do Pontiac desde o início, né, porque é tudo muito bem planejado, o Doug D'Uri ele é muito inteligente, ele já tinha falado para todos os associados deles para falarem uma mesma aparência desse cara se eles fossem pegos para resultar em um outro cara que não tinha nada a ver, um cara asiático de brinco que era cabeleireiro, né, não tinha nada a ver com a aparência dele para ele executar nesse plano de fuga se um dia ele acabasse sendo pego. E por último, o meu favorito de todos, porque além de ser muito engraçado, tem uma certa emoção ali no final, que é da oitava temporada, o quinto episódio. Nesse episódio a gente descobre que o Doug D'Uri foi preso, mano, por um crime que ele cometeu há mais de cinco anos atrás, porque a ficha dele só foi limpa em Nova York, nas outras cidades, nos outros estados não. Ele acabou saindo preso por um outro policial, e aí o Jake se ofereceu para levar ele até a prisão, para que pelo menos a viagem, a jornada deles fosse divertida, fosse legal, ele estivesse em um último momento ali antes do Doug D'Uri ser preso. E para tornar tudo muito legal, ele faz várias surpresas para o Doug D'Uri no caminho, incluindo eles irem nessa viagem em um carro pontiac, em um uniforme combinando dos dois ali de tigres e tucanos, ele fez todo um banquete para o Doug D'Uri, ele conseguiu uma batida original para eles criarem a própria música de um amigo do amigo do amigo do amigo do amigo do Drake, e até um vídeo da Rosa cantando uma música para o Doug D'Uri. Só que é claro que o Doug D'Uri não ia deixar barato depois de oito anos, oito temporadas, ele ia tentar fugir de novo. E aí o Jake achou que aquilo era absurdo, porque a carreira dele estava em jogo e o Doug D'Uri não podia fazer isso com ele, e começou a ter uma briga entre a amizade dos dois, o Charles aparece e os três fazem um jogo para saber quem conhece mais o outro, se o Doug D'Uri conhece mais o Jake ou vice-versa para quem é mais amigo nessa relação. E a aposta é claro que se o Doug D'Uri ganhasse, ele ia fugir, se o Doug D'Uri perdesse, o Jake ganhasse, ele ia se entregar sem tentar essa fuga. E aí tem até aquela pergunta que a primeira vez que aconteceu eu não soube responder, que é o Doug D'Uri perguntando se ele usava brinco. E ele tem toda a cara de que usa brinco, um brincão de diamante grandão, igual o próprio Jake fala. Mas ele não usava e aquilo acabou com a amizade dos dois, o Doug D'Uri venceu a aposta. E aí tem várias reviravoltas porque o Jake fala que armou tudo aquilo para poder ter chamado o backup para o Capitão Holt, a galera da delegacia vir prender ele para ele não conseguir fugir. Só que o Doug D'Uri sabia que isso aconteceria, pegou todos os contatos do Jake, do Capitão Holt, do Charles, de todo mundo e trocou tudo para o número da irmã dele. Então quando o Jake passou o endereço para o Capitão Holt, na verdade passou para a irmã dele, a irmã dele ia vir ajudar ele na fuga. Mano, foi várias reviravoltas nesse episódio que foram acontecendo. Até que no final das contas quem venceu essa treta foi o Doug D'Uri. Eles chegaram até a irmã dele que tinha contratado outros capangas ali para ajudar na fuga. Só que chegou na hora eles falaram beleza, pode fugir o Doug D'Uri que a gente dá conta desse policial que eles iam matar o Jake. Aí o Doug D'Uri falou mano, aí não dá, aí não dá para deixar. Combinou com o Jake ali um código secreto que ele tinha com o Charles. Tem todo um esquema dentro desse episódio, todo um contexto e aí ele acaba ajudando o Jake. A irmã dele foge mas aí a polícia chega e o Doug D'Uri acaba sacrificando a sua liberdade que ele poderia ter fugido para poder salvar a vida do Jake. Mas quando ele ia ser preso magicamente sem ninguém saber como apareceu uma caneta no bolso dele porque todo mundo sabe o Jake tinha aprendido naquele episódio a gente também que o Doug D'Uri conseguia se soltar das algemas com uma caneta e magicamente eles se abraçaram e apareceu uma caneta de alguma forma no bolso do Doug D'Uri caneta essa que ele usou para se soltar e fugir antes de ser preso e aparecer na Holanda. Ele está morando na Holanda agora e conseguiu ficar livre para poder viver a vida dele de boa fora da prisão. E é legal que no final do episódio eles têm uma última conversa ali por telefone e o Doug D'Uri agradecendo o Jake pela caneta e tal e aí o Jake fala tipo eu não sei do que você está falando e tal não sei como essa caneta foi parar aí não faço a menor ideia não sei o que mas dá para ver a emoção que o Jake tem ali naquele momento. E não tem como a gente não se emocionar esses dois personagens essa amizade maravilhosa que eles criaram acabou terminando de uma forma bem emocionante e por isso que é meu episódio favorito porque tem muitas reviravoltas tem todos os clássicos dos episódios que o Doug D'Uri aparece deles cantando música juntos criando para eles dois na hora cenas de câmera lenta os dois tendo coisas combinando na amizade dos dois briga entre os dois coisa enganação reviravolta mano tem muita coisa tudo de bom que tinha em todos os episódios ficou compilado nesse último aqui além dessa despedida emocionante no final. E aí você também gosta desse personagem do Doug D'Uri qual que é a sua ordem de episódios favoritos das participações deles? Deixa aqui nos comentários e não sai desse vídeo sem clicar nessa bolinha aqui para se inscrever no canal vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado aqui em cima tem uma playlist com outros vídeos de Brooklyn Nine-Nine para você poder assistir e não esquece de deixar seu like também de comentar se você gostou desse vídeo comenta um 99 você chegou até o final comenta um 99 aqui embaixo para eu saber que você assistiu o vídeo inteiro e não esquece de compartilhar com outras pessoas também para esse vídeo ser muito visto e eu fazer mais vídeos sobre essa série muito obrigado por ter visto o vídeo até o final até a próxima e 99 e não esquece de compartilhar e não esquece de compartilhar no canal